Assim como a tua família é a única família que é substituída Assim como a família que nada nos junha é a única que é substituída Assim como os deuses filhos são deuses filhos que são os seus filhos São seus filhos que são os seus filhos que são os seus filhos Assim eu penso que cada um de nós quer deserrar para o terceiro O Brasil é nosso É de todos nós É de todos nós